É, mas como tem ninguém, fica bem com o meu lá É, é Quase eu consigo falar lá Qual é essa? Não, é É, é essa mesmo Mano, olha Você sabe, não, olha Música 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 Amém. Vamos lá. 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 Ele arrumou meu namorado. Matiu. Vamos lá. 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 Rapaz. Olha aqui tem um. Olha o tanto de semente pessoal. É só isso aí. Deixa eu ver. Olha. Isso é tudo semente dessa planta aqui né. Ela foi embora. Tudo semente dessa planta aí. Entra? Vai Tália. Vai Tália. Vai Tália. Vai Tália. Vai Fihel. Vamos, vamos, vamos O cimento está aí, espalhado Fé em Deus vai tudo prosperar Em nome de Jesus Espera por eu, mulher É a família se divertindo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Obrigado.